Fala aí galera, beleza? Por aqui o Rodrigo Gamer chegando na área com mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, uma novidade muito aguardada, muito pedida por vocês aí Rodrigo, e a nova atualização do World Truck, do WTDS? Temos novidades? Alguma informação? Quando que vai chegar? E aí? Tem notícias? Então galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês todas as novidades Então deixem aquele joinha se você está esperando, ansioso por essa nova atualização Continua acompanhando o vídeo, tem muita novidade bacana chegando aí na próxima atualização do World Truck Então roda a vinheta e vamos lá! É isso aí pessoal, beleza? Bom, deixa aí seu joinha se você ainda não deixou E bora acompanhar aí todas as novidades aqui do WTDS Galera, então assim, antes de começar a mostrar pra vocês Essas novidades vão estar chegando nos três jogos da Dynamic World Truck, Drive Jobs e World Bus Todos eles são jogos da Dynamic Games e todos usam o mesmo mapa Então vai estar chegando aí nos três jogos esses cenários novos aí Então galera, vamos soltar a novidade aí na tela No vídeo, galera, mostra aí o Alisson, o irmão aí do Emerson Um dos desenvolvedores trabalhando aí já na parte de cenários Então o que vai ter de novo, Rodrigo? Vai ser cenários, galera Cenários, assim, são novas cidades, tá? Então eles estão trabalhando aí em novas cidades Já confirmadas as cidades de Picos e também Recife, tá? Mas eu acho, pessoal, que vai ter outras aí também, né? Essas duas aí foram divulgadas Porém, eu acho que vai ter mais cidades além dessas aí, tá? E outras novidades também Mas vamos focar na novidade principal Então, galera, eles falaram o seguinte Que vai ter aí esses novos cenários Vocês podem estar vendo através da telinha ali do computador A pequena telinha do computador dele ali Já mostra como tá diferente o cenário, né? Esse é um detalhe muito importante Todos os cenários novos aqui do World Truck Eles vão ter características totalmente novas, diferentes e exclusivas, pessoal Não vai ser copiando, né? Aquilo que já tem lá no passado Então, toda a parte de cidade, estradas, vegetação Tudo isso vai ser totalmente novo, tá? Eles vão fazer um cenário completamente novo Olha aí, ó Agora, passando com a câmera Mostrando dentro da cidade A gente pode perceber ali, ó Bastante construções, né? De oficinas, prédios, casas E tudo com características novas Diferente, né? Algo que a gente nunca viu Olha esse posto da Polícia Rodoviária Federal, ó Totalmente novo, né? Assim, remodelado Diferente, né? Ele não tem em nenhum cenário aqui do jogo Então, isso vai ser muito bacana Outra coisa também que falaram É que nesses cenários novos aí, pessoal Uma das atrações, vamos dizer assim Vai ser estradas de terra, tá? Vai ter bastante trechos aí De estradas de terra com fazendas Empresas aí Pra galera tá pegando cargas Ou entregando elas Então, vai ter também bastante A gente pode perceber, tá vendo? Uma estradinha de terra, ó Então, vai ter bastante trechos aí De estradas de terra Novas empresas Fazendas Tudo pra gente tá rodando, né? E conferindo aí essa região nova Entre Recife e também a cidade de Picos Então, assim, pessoal Como eu falei pra vocês Esse novo cenário, né? Essas cidades aí, novas Vão ser pros três jogos World Truck Drive Jobs E World Bus, tá? Vai tá chegando aí O mesmo cenário Do mesmo jeito Nos três games Beleza? Beleza? E como eu falei, pessoal Por enquanto A novidade é Essas cidades novas Porém, até Eles terminarem a atualização E liberar pra vocês Eu acho que o número de cidades Vai ser maior Do que essa Que foi divulgada De duas Vai ser, eu acho, maior um pouco E também As novidades Provavelmente Vão ser bem maiores Também Por exemplo Talvez coloque um caminhão novo Uma nova função Provavelmente, pessoal Vai tá sendo aí As novas cidades E um algo a mais, tá? Esse algo a mais Como eu falei Pode ser um caminhão novo Ou uma nova função Mas eu acho que não vai ser Só as cidades, né? Vai ter um algo a mais aí Com certeza Principalmente No World Truck O World Truck Tá precisando realmente aí De tá chegando Os caminhões novos Como os Mercedes 1935 Dentre outros modelos Tá precisando também De algumas funções Novas Então, provavelmente Essa super atualização Vai chegar aí Com cidades Caminhões E muito mais Então, é só você ficar ligadinho Aqui no canal Deixar o seu joinha Comentar Compartilhar Ativar o sininho Pra toda vez que eu postar Um vídeo novo Assim como esse Você receber aí Em primeira mão E não perder Nenhum tipo de conteúdo Então, fica ligadinho Aqui, pessoal Finalmente, né? O pessoal aí da Dynamic Postou as novidades Então, estão trabalhando A gente pode perceber ali Através das imagens Que o cenário Tá praticamente pronto já Se a gente for analisar Bem, pessoal Eles estão em fase Digamos assim De detalhes finais Ajustando ali Os últimos detalhes finais Pra entrar aí Na fase de testes E depois Em seguida Na fase De liberar Pra vocês aí Pro público Em geral Mas já pode perceber Que tá tipo assim Muito legal Eu gostei bastante Das características ali Da cidade Olha como é que tá Bonita, pessoal Bem assim Diferente A cidade tá Bem diferente Pena que não mostraram Mais amplamente Isso mostraram Através da telinha Pequena do computador Mas a gente já Vendo assim Imagina que tá top Imagina você jogando Ali mesmo Na cena Vai ser sensacional Então fica ligadinho Pessoal Vai tá chegando aí A mega atualização Do World Truck Drive Jobs E World Buns Vai ser os três aí Ao mesmo tempo Com as novidades Beleza? Bom Então esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Tenha curtido Compartilha aí Como eu falei Fica ligado Aqui né Para mais informações Mais notícias Também Segue lá no meu Instagram Rodrigo Viana 02 Tem bastante Notícias lá Acompanhe os stories Que eu sempre posto Novidades Informações aí Do mundo dos games Beleza? Então é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau